Salve amigos, caso você queira conhecer a minha história de vida, para se motivar e se inspirar ainda mais em mim, eu te aconselho a ler o meu livro Miralhos São Reais, neste livro eu conto toda a minha história de vida, é só você clicar no primeiro link aqui na descrição para poder ler o meu livro, tamo junto. Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no Youtube, deixa o like aí, se inscreve no canal, para você me ajudar a bater 10 mil inscritos aqui no Youtube, família. Bom rapaziada, vamos que vamos, rapaziada, o Togulo beijou uma mina lá em Barcelona e conseguiu pegar uma mina do jeito que ele volta, família, magrinha, do jeito que ele curte, tá errado? Bom, ele demorou muito para pegar a mina, porque a mina é lésbica, tá errado? E o Raio Santos falou que ele não ia conseguir penar, porque todo mundo de Barcelona já tentou penar, até o Mag já tentou penar, e não conseguiu, porque a mina era realmente muito grata, só que a mina ganhinha, jovens azuis, muito grata, magrinha, do jeito que o Togulo gosta, mas é lésbica. Então ela falava mesmo no vídeo, os homens é só amigo para mim, eu não fico nem homem, nem nada, mas o Togulo conseguiu penar ela, aí no final da noite, foi muito massa, né mano? Ele ficou bom feliz, o cara realizou o sorriso dele, magrinha, mas fez o porém, e aí beijar ela, primeiro ela queria beijar uma outra mina dele que estava lá com ele também, então a mina beijou a outra mina dele, e depois ele conseguiu penar ela. Mano, foi muito massa, mas é isso aí, né rapaziada, o que vai, eu tô com lésbica daquele jeito, então, ele, mano, onde ele chega e rouba a cena, rapaziada, só que no fato de ele ser todo tatuado, derroupado, magia, mano, ele rouba a cena, não tem jeito, velho, onde ele vai, qualquer país que ele gosta, o mano, rouba a cena, porque ele é muito zica, totalmente desenrolado, vai que vai, não tem vergonha nenhuma, às vezes enrola bastante no engrenho, espalhão ali, mas é tão zica, parinha. E aí, isso aí, mano, ele conseguiu penar a mina, e o Raios Santo nem tinha visto, mano, o Raios Santo não tinha visto que ele pegou a mina, só depois do outro dia, que o Raios Santo descobriu lá, que o Choculo pegou aquela mina lá, porque ele falou que ele não ia conseguir penar nunca, mas o Choculo conseguiu penar, e é isso, né, família? Esse foi o vídeo, tamo junto, é nóis, comenta aí o que você achou aí, do Choculo ter penar na mina, e na época, se tem conseguido penar na mina, comenta aí, qualquer coisa aí, sobre o Choculo também, e nós vamos acabar assim, é nóis, família, se inscreve no canal, deixa o like, e no Instagram, é nóis, vai, rapaziada, tamo junto, e até mais, valeu. E aí